Saiu uma galera para... Não estamos jogando com a paz Aí se uniu assim, olha O que der para um Dá para todo mundo Não, braço Olha, o que der para um, dá para todo mundo Eu aí Tentei e falei Funda aí Ele uniu as pessoas assim Olha a galera Ele já falou, olha o que der para um Dá para todos Era uma galera de caceteira Que é pau pau mesmo Rapaz Rapaz Aí acabou a paz Aí tive que ir para casa Não acabou a paz Espera aí Vinha para a casa O que era lá em cima Não sei o que se lembra Um periquito Periquito era o que? Um bloco Era um bloco Um trio Rapaz Ô meu irmão Quando chegou lá em cima Um pouco meu Rapaz O primeiro que eu me piquei Rapaz Me piquei com a cara E a briga foi com a sua galera A minha galera Com a minha galera E você deixou os caras na mão Serão Eu corri Que espécie de homem Que espécie de homem é você Quando eu no outro dia Estamos assim mesmo Aí vem um Por outro Por outro Aí está pobreza Assim vem o carro Vou pegar o beijo Como é o beijo? Eu ai Aí o outro Aí o outro Aí o outro Ele não Caol Eu ia para a boca Aí eu ai Aí eu ai Querer que vocês Me deixem na sua lixa homem Eu não viro vocês Eu não viro eu não né Você não me viu não né Cadê a luzinha rapaz? Na polícia Vem Ele Aí o outro Um capu Um cabo de maçã Todo mundo caiu no pau Menos o comando o Menos o frouxo Menos o frouxo Eu fui pela cor Meu briscão do tormento Todo mundo quebrou Os caras Quebrou Todo mundo Aí ao contrário Ante Ante um frouxo Sem apanhado Que um valente Com a cara quebrada Não Minha vó sempre dizia Ante um frouxo vivo Não tem herói morto Pô Agora eu tô Porque Rapaz Todo mundo Tá pensando que cachaça é água não do canal Misericórdia Larga Essa malvada Menino Há 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 Tchau.